Música Ó Tá doado moço Ei cavalo Gente Fala galera como é que vocês estão Bom ou não? Eu tô bom demais Galera, como vocês viram aí Vai tá saindo uma rifinha pra vocês Dia 5 De julho agora Beleza? E hoje eu vim Cá na casa do Biel pra gente ver O cavalão da rifa E mostrar ele mais um pouco pra vocês Beleza? Bielzinho já tá ali Nós já selamos o cavalão aqui Já gravamos bastante coisa E vim cá hoje também Vai poder matar a saudade do homem, né? Ó o homem aí, ó E aí meu filho, bom ou não? Bom ou não, só o ouro E esse cavalão aí? Vai rodar aí pra vocês, né? O cavalão é o que, Bodão? O cavalão é um pico de 10 mil Nossa senhora, esse 10 mil aí até eu tô querendo Até eu vou comprar umas 3 Rapaz, galera Ó o cavalão aí, ó Ouro preto do Cabral Cavalão top Pampa de preto Ô mozigoto Ó Fenômeno, hein, galera? Cê tá doido Avaliado em mais de 30 mil reais O rapaz O rapaz falou que arrematou ele Mais ou menos Ele falou no leilão, sabia? Tem um vídeo lá no YouTube Pra quem quiser ver Quando ele comprou esse cavalo E o cavalão é top, hein, galera? Então o Bielzinho vai passar a perna nele ali Pra gente poder Gravar uns conteúdinhos E E é bom que cê já Já analisa o cavalão aí Pra ver se valer a pena ou não Beleza, galera? Então vamos focar aqui Ei, cavalinho, gente A cor dele é bonita demais, né, Bodão? Cê tá doido, moço Ó E o Bielzinho velho tá cheio de De cavalo aqui na casa dele, viu, galera? Ó Tem bicho adoidado, moço Ó lá Pretão aqui Vamos marcar com ele De vincar que aí a gente mostra melhor pra vocês Rodrigo Gustavão Aô, Luzinho, velho E aí? Como é que cê tá bom ou não? Tô bom não, vocês? Eu tô bom também, meu filho Ê, Luzinho, velho Vamos ver aqui se tem mais algum aqui, galera Aqui tá vazio É bicho que tá solto ali pra cima Então vamos ali ajeitar Que nosso foco hoje É o pampão da rifa, hein, galera Cê tá doido Garraba, Biel E as provas, Bordão? Tá precisando de nenhuma, né, velho? Tá, pra tomar a taca Tomar a taca, Bode? Mas é assim mesmo, moço Vamos que a gente vai Prendendo Tem... Hein, Bode? Tem coisa melhor pra aprender Do que quando cê toma uma taca bendada? Tem não, moço O ouro de pião não dá de primeira Hã? O ouro de pião não dá de primeira, não E, Bordão Olha o cavalão aí, galera Então vou agarrar aqui Seguir ali pra pista Na hora que chegar lá A gente borde, tá? É, galera Chegamos aqui na pistinha Dei uma ajeitadinha ali Que ele tava Tava com as pessoas Ligado E... Aí nós juntamos ali Na beira da cerca ali Pra dar uma moiadinha aqui Porque a poeira tá grande, hein, Biel? Tá, grande Nossa senhora da badia Ó O cavalão é chique demais, moço Ave Maria, filho Cê tá doido, moçada Que cavalo, gente Ó Na toada, moço Ei, cavalo, gente E quem não gosta de cavalo também, galera Já adquire logo O número da rifa aí Que é o cavalo 10 mil no Pix Hoje em dia numa crise dessa Quem é que não quer 10 mil, moço? Ó, galinha Moço de Deus Que cavalo, gente Ó É, galera Sai qualidade Entra qualidade, né? É igual o pessoal fala aí Rapaz Esse cavalão Gostei, hein? Isso aqui é um cavalinho Top aí Pra quem gosta de roubar cena Cavalão show Mas show Mas show mesmo Ó Ó Ó Ó, galera Eu tava com saudade daqui, viu? Vou falar pra vocês, viu? Cê tá doido O climinho aqui é Show de bola demais, moço Olha só Cê tá doido Então, galera Esse vídeo não é muito grande Era só pra apresentar pra vocês O cavalão Da rifa E Cavalo top demais Muito bom Esse Nós escolhemos aí A dedo pra vocês E Eu acho que o ganhador vai Esse cavalo vai trazer Muitas alegrias Ou Os 10 mil também Vai fazer muita Vai trazer muita alegria Aí pro ganhador E é mais ou menos isso aí Tamo com expectativa boa pra rifa E vamos ver o que é que vira Ó, o cavalão Ele tá esbarrando aqui já, viu? E eu não peguei Mas vamos focar Então, galera É mais ou menos isso aí o vídeo Espero que tenha gostado Espero que tenha ajudado E Até o próximo vídeo Fui!